Galera, já estou aqui, eu e o meu celular. Vou ligar pro João. Também tô com saudade de você. E você sabe que você vai me devendo um beijo, né? Vi! Fala, galera! Aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal! Uhul! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim, como vocês já viram no título. É hoje, gente! É hoje! Hoje é dia, como vocês já sabem, no último vídeo. Conversei com os meus pais, abri o jogo pra eles. Falei que eu acho que eu estou gostando do João Caetano, que eu tô curtindo, que eu tô sentindo um negócio diferente aqui dentro. Eu tô com uma saudade. E, como vocês viram, eu conversei com os meus pais e eles mandaram a real. Bia, achamos que você tem que falar pra ele. Fala real, manda real, porque é sempre melhor assim. A gente falar a verdade, né? Falar dos nossos sentimentos. E no vídeo de hoje, eu acho que eu vou falar a verdade pro João Caetano. Eu acho não, tenho certeza, né? Porque é hoje, né, gente? É hoje. Hoje eu decidi. Hoje eu acordei e falei, é hoje que eu vou contar pro meu crush que ele é o meu crush. E como vocês sabem, o João mora em Curitiba e eu moro em Londrina. Então, aí, mais ou menos uns 400 caindo de distância. Então, não tem como eu ver ele pessoalmente e falar pra ele pessoalmente. O que eu pensei em ligar pra ele por FaceTime e a gente conversar, eu falar que eu tô com saudade. E conversa vai, conversa vem. Aquela coisa, né? Então, eu gosto de você. Tô pensando que eu vou fazer isso, né? Aquela coisa, assim, a gente vai dando aquela enrolada e pá, e conversa, conversa. E é isso, né, gente? Porque a gente tem que ter a lábia ali pra falar, porque assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca falei primeiro que eu tava gostando da pessoa, mas dessa vez eu vou ter que falar, entendeu? Vou ter que falar, porque assim, eu tô gostando e eu acho que eu vou ter que abrir meu coração pra ele. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de realmente começarmos esse vídeo, antes de eu ligar pro João Caetano, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, porque assim, como eu falo pra vocês, eu tô vendo, tá? Eu tô vendo você que tá assistindo todos os meus vídeos, mas não se inscreve nesse canal. Então, corre, já clica aí pra você se inscrever. Clica também no gostei, deixa muito like aqui nesse vídeo. Assim, gente, eu tô abrindo meu coração, meu curte, né? Isso não é fácil, complicado. Eu tenho vergonha, eu sou bem vergonhada. E claro, não deixem de me seguir no Instagram e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação desse canal. Então é isso, gente. Eu vou ligar pro João Caetano e vou conversar com ele, né? Mas assim, eu tô com a mão até... como que é o que eu posso falar? Transpirando. Transpirando. Tô com a mão transpirando, gente. É isso aí, mãe. Obrigada que o filmmaker... Girlmaker? É tipo girlmaker, né? É a minha girlmaker aqui. Então vamos, né? Então vamos que hoje é dia. Galera, já estou aqui, eu e o meu celular. Vou ligar pro João. Se eu tô ansiosa, tô muito ansiosa, tô tensa, não sei mais o que eu faço. Mas, gente, é agora, entendeu? É a hora. Eu falei que eu ia falar, então eu vou falar. Eu espero, né? Então, pera aí que eu tô ligando aqui pra ele. Um minuto. Vamos lá. Oi, galera. Oi. Bem, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você? Melhor na Google, né? Ai, que fofo. Fazia tempo que eu não me ligava. Pois é, fazia tempo que eu não te ligava, assim, de FaceTime, né? Mas é porque eu tô fazendo muita coisa. Não é porque eu não tava com saudade, não. É orgulho de você. É, você viu? Eu tô gravando muito, tô fazendo um monte de coisa. Inclusive, tô gravando agora. Então dá um oi. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um vídeo só, conversando com você, porque eu falei que eu ia fazer um vídeo conversando com você, assim. Tô com saudade de você, viu? Eu também. Falei que nesse vídeo eu ia falar umas verdades. Eu também tenho saudade de você. É, então, é. Eu também. Apesar de só fazer uma semana que a gente não se vê, né? É verdade, mas parece que faz bem mais, né? Parece. É, tá bem chato isso. Enquanto que você vai vir pra cá, se não vai vir nenhuma vez pra cá, né? Vou. Pode ser que eu aparecesse aqui do nada, não sei. É, nossa. Imagina se eu aparecesse aqui do nada. Aí seria bom até, né? Ia gostar se você aparecesse aqui de surpresa. Pode deixar, então. Vixe Maria. Será que tem que ser... Aquelas, né? Que fica ali na porta esperando chegar. Vixe Maria, vixe Maria. O dia que eu menos esperar seria hoje. Você podia aparecer hoje aqui. Tipo, só se você teletransportar. Estaria bom, né? Estaria, se eu não fosse embora de carro e já tava aí. É, verdade. É verdade. Ai, que chato isso, né? É muito ruim morar longe. Ah, é ruim e bom. É, ruim e bom. Porque dá uma saudadezinha. Mas é meio ruim. Porque, igual, né? Falei pro pessoal que eu ia falar umas coisas. Mas eu não sei se eu vou falar agora nesse vídeo, então. Ou se eu falo depois. É que eu tinha umas coisas meio sérias, assim, pra te falar. Mas agora parece que eu não... Acho que é o melhor eu não falar, não. Entendi. Mas é sério bom ou sério ruim? Não, é sério. Eu não sei, né? Não sei. Porque, assim, dependendo da sua resposta, pode ser bom ou pode ser ruim. Entendi. Então, não sei, né? Agora fica curioso. É, mas conversando com você, como você falou, que pode ser que você apareça aqui. Eu acho que eu prefiro falar pra você pessoalmente o que eu tenho pra te falar. Então, perfeito. Melhor ainda. Melhor, né, então? Mais um motivo de eu que errei. Verdade, verdade. Então tá, né? Mas eu tô com saudade mesmo. Também tô com saudade de você. E você sabe que você vai me devendo um beijo, né? Vixe, Maria. Devendo um beijo, então. É, quem sabe esse beijo rola, né? Quem sabe? Quem sabe? Acho que eu fiquei um tempinho longe ali. Fiquei pensando, vixe, será que eu não deveria ter dado antes tudo? Acho que não, né? Acho que tá certo. Acho que tinha que ser. Tinha que ser assim. Não, tinha que ser assim. Mas vai ser especial. Vai ser especial. É que, assim, o que eu tava pensando se acabasse rolando nosso primeiro beijo. Tipo, fogo de artifício, essas coisas, sabe? Ah, entendi. É, então já faz, né, um mês que a gente tá conversando, né? Um mês já, então... Sim. Já faz mais de um mês que a gente tá conversando. Não faz? Faz mais de um mês? Ixi, não sei. Não sei. Mas é verdade. Acho que talvez faça um mês, sim. Um mês. Um pouquinho mais de um mês só, na verdade. É que parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Porque quando a gente se vê, a gente fica quase uma temporada juntos. Então daí a gente fica um tempão. Pessoal, o que vai acontecer ou não? Não contei pra ninguém ainda o que vai acontecer. Calma. Não contei. Tem um spoiler hoje? Nos próximos vídeos. Mas, assim, temos um spoiler de uma coisa que a gente vai fazer juntos daqui uns dias. Que, assim, vocês vão pirar, gente. Vai ser muito incrível, né? Você tá ansioso? Porque eu tô muito ansiosa. Demais. Falta pouco tempo. E nos próximos vídeos já vai sair, já, eu falando sobre. Mas, assim, nesse vídeo ainda, acho que eu vou deixar só um spoiler ali de que vai acontecer uma coisa bem legal. A ligação caiu. Não sei o que aconteceu. Ele deixou a ligação em espera. Mas, assim, gente, eu tô tensa, viu? Eu tô aqui só pensando o que eu vou fazer. Porque eu acabei não falando pra ele que eu gosto dele. Até porque ele falou que talvez, pode ser que ele venha aqui pra Londrina. Então, eu acho melhor eu esperar um pouco, sabe? Esperar o momento certo. Porque eu já esperei o momento certo de tantas coisas, né? Do beijo e tudo mais. Então, por que que eu não esperaria o momento certo de dizer pra ele que eu gosto dele? Ele tá me ligando aqui de novo, ó. Vou gravar a tela aqui pra vocês. Oi, voltou? Voltei, minha mãe me ligou. Ah, tá. Achei que você tinha desligado, não queria conversar mais. Imagina. Ah, mas então tá, então. Então, se você falou que talvez você venha pra cá, tudo. Então, eu vou ficar esperando, tá? Não quero que isso daí seja só da boca pra fora, não. Tá bom então, eu vou ficar curioso. Então tá, então já fica curioso aí que eu tenho uma coisa muito boa pra te falar. E esperem, né? Aguardem o que tem aí por vir. Inclusive, tem muita coisa aí por vir. Tem. O nosso beijo, sabe? Mas então tá, então. Então tá. Depois a gente se fala, tá? Tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau. É, gente. É, gente. Eu falei. Vocês viram, né? Eu não falei de fato que eu gosto dele, que eu tô curtindo ele. Mas eu falei ali que, olha, vai rolar o beijo e tal. Eu quero te ver, tô com saudade. Então é aquela coisa, né? Não falei, mas tá ali no ar. Então já dá pra entender. Ele não é bobo, né, gente? Ele já vai saber que tem alguma coisa rolando, tem um sentimento ali. Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô super ansiosa. Eu tô realmente bem ansiosa pra ver ele pessoalmente, sabe? O nosso reencontro e eu contar tudo pra ele. Tudo que eu tô sentindo. Porque, gente, eu sou assim, tá? Eu, na hora que eu começo a sentir as coisas aqui, o negócio fica louco. Mas é isso. Eu espero muito mesmo, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui neste canal. Deixar muito like. Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E me seguirem no Instagram, arroba Beatriz. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!